2020 foi definitivamente um ano para inovar em várias coisas, como nos relacionamos com o próximo ou como enfrentamos as dificuldades. E também foi um ano que nos mostrou que podemos sim nos reinventar, fazer diferente. E a receita especial dessa semana é para você surpreender na ceia de Natal. Que tal preparar um panetone salgado? É uma receita que utiliza produtos da agricultura familiar, que você vai ver com a extensionista Vanessa Paza, lá do município de São Francisco de Assis. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a São Francisco de Assis. Que alegria ter você aqui. Eu sou a Vanessa Muleta Paza, extensionista rural social da EMATER nesse município e hoje eu voltei a ensinar a fazer panetone salgado. Isso mesmo, panetone salgado. Uma alternativa para surpreender na ceia de Natal. O panetone já é uma tradição e dessa vez eu voltei a ensinar a fazer um panetone que utiliza o que você tem aí na sua propriedade. Vem comigo para aprender essa receita, que é uma alternativa para surpreender os seus familiares, para quem sabe presentear alguém que você ama ou até faturar uma graninha extra. Vem comigo! Então vamos para a prática do nosso panetone caseiro. Lembrando que hoje nós faremos o panetone salgado, que é uma opção para inovar na sua ceia de Natal nesse ano. Vamos fazer hoje o panetone salgado, mas utilizando os ingredientes dessa preparação de massa base, você pode fazer qualquer panetone. Sendo ele o tradicional, com uvas, passas e frutas cristalizadas, ou o chocotone com gotas de chocolate, ou o chocomousse. Você decide como prefere fazer. Basta no final, no lugar de acrescentar os ingredientes salgados que utilizaremos aqui, você colocar o recheio de sua preferência. Lembrando que o rendimento do nosso panetone para 1 kg de farinha, conforme faremos aqui, é de 4 panetones de 500 gramas, ou 8 de 250 gramas, ou 25 de 100 gramas. Esses valores são um rendimento aproximado para essa receita que iremos propor aqui hoje para vocês. E para preparar 4 panetones salgados, são necessários os seguintes ingredientes. 1 kg de farinha de trigo 6 colheres de sopa de fermento biológico fresco 1 colher de cafezinho de melhorador para pães 200 gramas de manteiga 200 gramas de açúcar 8 gemas de ovos 1 colher de sopa de sal 2 colheres de sopa de essência de panetone 1 copo de água morna E para o recheio, são necessários os seguintes ingredientes 200 gramas de queijo colonial cortados em cubo 300 gramas de salame colonial Salsinha e cebolinha picadas a gosto Para dar início à fabricação do nosso panetone Vamos fazer a esponjinha Você vai precisar de 1 vasilha Vamos colocar então 100 gramas de farinha de trigo 1 colher de sopa de açúcar E toda a quantidade prevista do fermento 6 colheres de sopa do fermento Lembrando que a água precisa ser morminha Porque nós vamos fornecer para o fermento O que ele precisa para desenvolver o seu máximo potencial Calor e umidade Então a água precisa estar morminha Vamos misturar bem a nossa esponjinha Tapar e deixar descansar por 15 minutos Então agora voltamos com a nossa esponjinha Que descansou por 15 minutos Então vamos colocar o açúcar O sal 8 gemas A manteiga Lembrando que ela precisa ser 80% De vídeos Vamos colocar aos pouquinhos A farinha E o nosso melhorador E foi isso Vamos colocar então O pó melhorador Para a polícia E a farinha E a água Nós vamos acrescentando aos pouquinhos Então Ingredientes misturados Acrescentamos a essência de panetone Por último E agora vamos colocar o recheio Lembrando que até aqui Toda a massa é igual O que determina agora É o recheio que nós vamos colocar E nesse caso É o recheio do panetone salgado Com o queijo colonial O salão colonial E a salsinha E a cebolinha Então a massa Ela precisa ficar Um pouco De curta batida Um pouco Ela tem que ficar bem molinha Para o panetone salgado Nós deixamos ela Um pouquinho mais firme Porque o queijo Geralmente Desce para o fundo Da nossa formiga Então dá para deixar ela Um pouquinho mais Firmezinha Mas o ponto É semelhante Ao ponto de pé E agora Nós vamos acrescentar Os ingredientes Saudades Lembrando que depois De colocar todos os ingredientes E acrescentar o sabor Ela vai descansar Por 20 minutos E só depois Ela vai para a forminha Onde ela será assada E agora Depois do tempo De descanso Que ele já ficou 20 minutos descansando Nós vamos Dividir essa massa E colocar Nas embalagens Nas forminhas De papelão Lembrando que Essas forminhas Não precisam ser untadas Nós vamos colocar O panetone aqui Deixar ele descansando Até atingir o dobro Da forminha E quando estiver No dobro Que atingiu o dobro Nós botamos para assar Em forno Pré-aquecido A 180 graus Ele fica em torno De 30 a 40 minutos Dependendo Do forno Então O que nós vamos fazer? Vamos dividir Essa massa Em quatro partes Fazendo Pequenas bolinhas E depositando Na forminha Depois colocamos Ela dentro De uma forma Inox E levamos Para o forno E esse Foi o resultado Do nosso Panetone Salgar Lembrando Que se você Perdeu alguma Parte da receita Não se preocupe Esse vídeo Fica disponibilizado No canal Do Rio Grande Rural No Youtube Aproveita Para se inscrever E não perde Nenhuma dica Nenhuma receita Que está Lá No canal Do Youtube Se você quiser Pode também Procurar Um extensionista social No seu município Para replicar isso Nos grupos De trabalhadoras rurais E se você quiser A receita Impressa Ou tiver alguma Dúvida Dos custos De como fazer Para comercializar E gerar renda Através do feitio De panetones Artesanais Procure a Emater E informe-se Estamos sempre À disposição Para melhorar A vida Do produtor rural Agora eu vou cortar E vamos ver Como ficou E também Saborear Nada melhor Do que um Cafezinho Passado Para acompanhar Queijinho Derreteu O cheirinho Aqui está Uma maravilha Obrigada Pela tua Companhia Nessa manhã Desejo um excelente Domingo Para ti Um feliz Natal Para você E para sua Família Obrigada Por permitir Que nós Da Emater Estejamos Junto contigo Dentro da tua Casa Levando a nossa Voz Para tentar Melhorar O teu dia Não se esqueça Que para uma boa Receita O ingrediente Principal É o amor Abuse No entusiasmo Na boa vontade Na dedicação E no carinho Porque cozinhar É um ato de amor Não se perca na rotina Torne cada dia Um dia especial Gratidão Pela tua audiência E até mais Você pode rever As nossas reportagens Através do endereço Youtube.com Barra Emateria RS Pode também mandar Um recado Para a gente Anote aí O endereço Rio Grande Rural Caixa Postal 2727 Porto Alegre RS O CEP É 90150-053 E o e-mail É rgrural Arroba Emater .t.br Nós encerramos Por aqui Essa edição Do Rio Grande Rural Muito obrigada Pela companhia De sempre E até o próximo Programa Tchau pessoal Tchau